Nós temos o primeiro partido válido para a Caia 6. Há uma noite, hora que três colores de Jornal enfrenta a equipe de Undeba. Número um com o de número seis. Um saludo de nosso amigo Pedro. Boa noite, televidente. Vamos ter um honor e um prazer para me estar. Boa noite, que é o primeiro partido de Caia 6, Liga MCB. Temos este aqui. Ok, já é partida com o Missão. Nós estamos mirando aqui a equipe de Jornal. Vamos começar com Anastasia. Também tem Antônia. Baptista. Nós também temos que ir para a equipe de Jornal. Porque já é partida de já começar, Pedro. Nós temos que ir para a equipe de Undeba, Pedro. Correcto. Nós estamos começando. Undeba está começando a noite com o Pacial Judrick, número 22. Seguindo para Kevin Sancho, número 7. Emanuel Gomes Lugo, número 18. Freddy Hernández Vineda, número 10. Seguindo para Leandro Ioannas, capitão, número 6. Jordián Lácan, número 3. Kevin Lodovica, número 81. Estalín López Rodríguez, número 6. Número 5. Seguindo para Leandro Vicento, número 2. Seguindo para Leandro Marquise. E também, Raiden Winkler, número 8. Equipo de Jornal do Comissão, com o Kevin Juliana, número 1, como portero. E, em defensa, Nantin Brian Anastasia, capitão, número 6. E, número 5. Seguindo para Leandro Antônio, número 5. E, número 10. Jean Gaspar Baptiste, de Medio Campo. E, em defensa, Germín Germán, número 13. E, número 18. Roderick Cleopa. E, número 4. Zully Ken. E, número 2. Jesus Ruensi Loteria. E, número 9. Duelon Dwayne Maria. E, número 7. Cota Angie Martina. E, número 6. Cota Fernando Feafen Zimmerman. Árbitro para partido. Está Edsel Dimi. Asistir para Alejandro Wilson e Álvaro de Ávila. E de 4 oficiales, está Jornil Adelina. Bala comisalora. Já nos estão ganhando 3 minutos ou 2. 3 minutos. 3 minutos de partido. Escorre marcador. Tem patada 0. Jean Hall 0. Equipo de Undeva também 0. Jean Hall mandando para o Mepe. Castan de Briefing Hat. Mientras que o Equipo de Undeva. Direção. Palante é Briefing Hat. Estão que conhece SDK. Pala da Sigilora. Botando mais moveção de Equipo Tricolor. Jean Hall. Rival de Robês. Tratando para ir buscando cruz. Pero tem um saque. Saque na favor do Equipo de Young Hall. E agora acaba na primeira lugar de campeonato. Undeva na 16. Pero Pedro, tu costo com essa ave de novo. Bala, Bala. Sí. 0-0. Estão que o Equipo de Young Hall. Gervin Germán. É número 13 da firma para Cobra. Usando a sua pia Robês. A pia Lenz. Até cruz. Não é muito bom. Mas tem que chegar. Bom forçar. Mas o por diar com. Está para estar Sonche. Antônio. Saque de gol na favor de Narajada. Não de banda Bocuta. Onde vai? Como está pensas de primeira metade aqui, Pedro? Bom, a metade expecto um bom partido de futebol. Nos torsamos com o Equipo de Young Hall. Está inficto. Na 2. Na 2. A Drenta. Ante campeonato. 2069-2020. O comentário de Pedro da Sousa. Porteiro do Equipo de Young Hall. Está também árbitro local. Saque na favor de Tricolor. D'Anguilla Hall. Tem que o Diretor defende para o Equipo de Undeva. Escorre marcador. Está empatando a cero. Brian Anastasia está bem fina para Cobra. Afinal. Está Baptiste. Chambapiste. É a Haitiano. É a Víctor de Bois. É a Undeva. Cruzá! Pacial Tassal. E tiene portero Pacial. Preparando para o Saque. Haldobor de McLean. Um cabezazo. É bala na rande do Ciclo Central. Llegando promete a Sully Kane. Saque na favor do Equipo de Undeva. Saque Undeva. Adelante do tribunal principal. Buscando Kevin. Turo delante. Sim direção. Bom controlado. Montando um ataque do Equipo de Undeva. Passe duro e vai lá de 10. Trentando Kondo. Trentando é portero. Cabo de Uriana. Cabo de Leofar, su arco, Pedro. Dão que Deus para... António que veio a defender o arco. Balá que não tem que ir lá. António que veio a ir. E o reza bala para o Saque de Bancos. Dondeva. Cabo de Raiden Kondo. Foi inclar. Foi inclar. É perigoso o Ribe Arco. Domingo, Bobby. Sim, sim, rapidamente para o médico, rumbo para o terreno. Onde vai enfrentando o John Holland? John Holland onde vai, primeiro partido. Para o que o Ploff cai a seis. Faz de um substituto inaugurado, Mau? Sim, sim, sim. Ok, onde vai, Riva Banqui, amanhã tem Reângelo Albertos, Kevin Drone, Shervie Delando, J.D. Alianzen, Rovaine Eisden, Ediomar Wawu, também tem Direcson, e agora o dirigido hoje para o técnico, Ediomar Inchi, Peter Nella. Riva Banqui, para o equipe do Hall, nós temos Gerald Tirol, também tem Jonathan Cotroida, Cleansian Gregoria, também tem Betorina, Serti Kronstadt, Nathan Lopez, e também Uriel Mook, Detei para o equipe de John Holland, da Lennox Morris, saque largo, buscando loteria, sempre vai peligroso, botando o movechão, chegando loteria, saque de banda na favor, e narajada na de Banda Boa, onde vai? União Deportiva Banda Boa, saque buscando capitão, também vai para su portero, um pie ao revés, forção de potero, o equipe do bala na banda, saque na favor, de tricolor, do dia Holland, um gado com a par, se faz, se toca vira peligroso, Pedro. Si, até cruz, um pie ao revés, querpe, pero atrás de arco, saque na favor, de equipe de Undeba, da Banda Ante Martina, vai cruzar um pie ao revés, pero não muito bom, campeão de Ante, sempre vai peligroso, Pedro. Segura, segura, con o seu gol, segura, segura, ambi gol, vai ter um biselinho ofensivo, de equipe de Undeba, vai ter Enchi, vai ter Lothar, vai ter Tui Long, Tui Maria, e saque rápido, Roderick, Cleopa, defensa rival a Dreci, saque duro di Lanti, controlai partido, equipa tricolor, Baptiste, tocando para Roderick, Cleopa, Cleopa, mas na banda, saque de banda, a favor de equipe de Undeba, é o time de dirigente de partido, é o time de dirigente de partido, é o time de dirigente de partido, é o time de dirigente de Sousaque, contra Lapa, Sancho, pior vez mais na banda, para Germín Germán, atacando o equipe de Yoholen, passa a rival a Robes, buscando Benji Martina, toque para Germín Germán, com a marcação de Judián Lacken, com a marca limpa e bonita, pero tem corda na favor, de equipe de Yoholen, e Raiden Kondo, da parte da parte do partido, Winklar, é o primeiro coro de partido, a favor de equipe tricolor, score marcador, si, Yoholen serão, deba tambe serito, que nos tocando Pedro, seis, ocho, por aqui nos tocando, Sigurman, en un nueve minutos de cine, nueve minutos de partido, ainda longe de estado, que quieto, quieto, Jean Baptiste, esta firma para Cobra, cruzar, Béxica Jean Baptiste, esta Lope Cuero, mas me meino, mucho bom, controlar para Loteria, buscando um ángulo, senche promé, buscando um cabezazo, de Gemin Germán, tratando para Béxica, e marcación, e Foulen a favor, a favor de equipe de Undeva, Undeva cero, John Hollen, John Hollen, tambe cero, Vicento, haciendo contacto, no mucho bom, bom bajo pecho, de Anastasia, que tándale bala limpa, pero tem pitazo, tem pitazo, tem pitazo, na favor de Tricolor, Nantillo Hollen, e saque rápido, buscando Sonche, Sonche para Germín Germán, Germán botando, mas movechón, cambiando, otra banda de terreno, tocando mucho, un tema de un plan de ataque, Kondo, Kondo, haciendo contacto, denseando de terreno, perdendo bala, atacando, Hortello Hollen, Baptiste, cambiando, Span, rival Robes, buscando, Venge Martina, Kumpo llega, saque na favor, de Tricolor, Nantillo Hollen, buscando combinación, no mucho bom, back para Kondo, tratando, Bobay, perdendo bala, John Hollen, tem plan de ataque, pase, no mucho bom, perdendo bala, Horto, temba, tem plan de ataque, botando, movechón, e pase, Turo, buscando Kevin, Kevin Sánchez, peligroso rival, está tocando tranquilo, botando, movechón, guarda, equipa de un deba, combinación, un dos, quitando de cuero, John Hollen, que le opa, e pase, no mucho bom, Vicento, perdiendo bala, con Loteria, dominada para equipa, de un holen, y Zulikén, back para su portero, tranquilizando de partido, debo comenzar, da guy, Anastasia, back para Kevin, Juliana, Kevin, buscando, Soncha, Enchi, no mucho bom, está concito, un deba de avanzar, buscando, quieto, vai, condo, rival a derecha, condo, da porba de bai, e también, back, dentro de su parte defensivo, tocando, o otro equipo, de un deba, buscando un cruce, quitando de cuero, John Holley, de un plan de ataque, peligroso, John Baptiste, John Baptiste, cambiando, buscando Loteria, con marcación de Vicento, esta quinta, fue marcación, esta avanzada, buscando, cruce, cruce, no mucho bom, saliendo, o otro equipo, de un deba, tocando, buscando, Kevin Sancho, Sancho, combinación, un dos, con marcación de Quilopa, ex-Victory Boys, repase, buscando, Twailon Twain, Maria, esta trata de bai, pero, tem saque de banda, na favor de Tricolor, don Dio Hollen, buscando, Fefe Zimmerman, la gang de cuero, para Twailon Twain, con marcación, Platão, botando marcación, se, 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 tem pitazo, na favor de Tricolor, na favor de equipo, de un deba, saque, na favor de equipo, de un deba, y maneva de peda, un deba sale, fora de parte defensiva, correcto, mas tem poder, chapala, por aqui, non está, controlando, de un deba, atacando, botando de equipo, de un deba, de un deba, pitazo, na favor de Tricolor, don Dio Hollen, no moche, seis, Emanuel Gómez, Lugo, tamén, no sin Freddy, Hernández, Pineda, turte extrañero, uro, moviéndo, pe equipo, de un deba, llegando, surdian, lacan, quitando, bom, for de marcación, ay, 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 de movellón, este entrega de balas, back, para su portero, con la pasión, pasión, tocando, en centro, saliendo, Kevin, botando movellón, perdiendo balas, y movellón, el pase, pongo, rival, es peligroso, drentando, drentando, este cruce, gol, 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 azul, Duelan, Duelan, Duelan Maria, está score, John Holland, está piccando delante, un panada, el comentario del comentarista, Pedro Dazusa, Duelan Maria, es tremendo, atacante, de John Holland, de Bolvescour, una minuta, un cofer, de squatter, ribón cruce, un baluardo, un alargo, para Enchi, Enchi, está cruce, bala, es fácil, para Duelan, que está depositando, bala dentro, reda, equipo de John Holland, uno, un deba, zero, John Holland, está piccando delante, un panada, Bola, está lindo, está lindo, López, sí, el abe, saque, namper, de Balina, peligroso, contragolpe, difícil, vamos a recuperar, correcto, el bingo, un deba, cae atrás, uno, cero, colazo, de Duelan, Duelan Maria, saque, a favor, de John Holland, cargar, y va la Robes, el pase, del ciclo central, Anastasia, buscando, Roderick, cae, baby, in card, y, card, el, Freddy, Hernandez, de Cardiel, Ballep, so, mas, que por reclamar, betona, lo que la flight, la flight, capa, no, no, cambie, más, carcinan, si, mister, no, que no, por cambie, en, no, cambie, cambie, con, cambie, 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 de, bodice, chon, pero, que, men, bala, sal, y, cabo, para, 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 en, principio, o, bo, partido, atrás, botó, un, cartiel, tamé, calcate, un, y, el, más, botó, fui partido, Kiko Bagano, nada, bala, da, sigilo, hora, tiro, liber, indirect, data, memo, Duelon, que, gol de abenoche, su, gol, número 10, de, campeonato, aquí, de, liga, mcb, y su, promedivision, 69, 20, profilando, bono, segura, 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 un, 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 dos, 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 segura, profilando, bono, segura, segura, un, un, está, peligroso, Emanuel, Gómez, Lugo, Gómez, saquen a favor, de, tricolor, de, John Holland, el, promedio partido, por lo que está acá, ya, playoff de seis, número uno, topando número seis, John Holland, un, 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 gol, de, la, María, un, deba, cero, tiro, libre, peligroso, aquí, conociendo, los, te reparo, negra, gole, de, baile, sigur, sigur, su piel, lense, tú, renozamos, peligroso, arriba, gol, un, tiro, tomando, bon, distancia, 30, ando, incano, hop, poste, gol, 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 goooool, 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 tricolor de Young Holland, Young Holland 2, 1, deba 0, e comentario de comentarista, Pedro da Sousa. Tremendo disparo di Leuteria, che balla da Dalden Pippamon, rebota e ball, che da liber liber, paduelo Maria, che da capacei a balla da inreda, che da capacei a balla da inreda, Young Holland 2, un deba 0, e miro che non c'è una donna di un deba, che sta reclamando e assistente, e miro che non penso, che è in posizione a adelantare, che da capacei a balla da inreda, pero tu non ti perdi vero jugato o no, bobo, come? Correcto, correcto, mi tametà porta concentrar, ripetir, son misas, si, di di los te nostres, tu commentari va a che tamme, però toch a mi tappen, che distanze, può be léu, camina passare porto tra qui vale. Vale da buon quartile, vai haldo tamme bo, mi ti quere, è il abanne? Correcto. Correcto. Cero d'accordo da parte, a se poi no ta' llega, correcto. Young Holland 2, un deba 0, 2 golados rápido atrás de outro 2 de Duane Duane a 30 e a gol Blobashia Salindo Brian Anastasia Buscando Roderick Suliquen Suliquens No se vende No se vende No se vende No se vende Aquí tiene No se vende Por una manera Yo le derriba 2 para nada Stelling Está quitando Está quitando 2 Avanzando, corriendo demasiado Sus ojos perdiendo de bala Vicento Timpitazo Timpitazo A favor De equipo De Undeva Así que cerca de 4 oficiales Que la nota Quien ha scor Decidió también un pari De su trabajo Correcto Correcto Vicento Duro delante Cabezazo De Fea Fea Llegando a Duane No mucho bom Condo Perdiendo de bala Cleopas Balas altas Suelo Sin doño Imposición adelantada De Deyland Dwayne Maria Escorta No favor De equipo De un Deva De un Deva Dos A final Youngholl Dos Un Deva Cero Youngholl Dos Un Deva Cero Kevin Sancho Llegando Anastasia Saquen a favor De equipo De un Deva No Gol Al parecer No está Para Zulikens Por eso Correcto Ok Zulikens De dos De un Deva Su nombre Prometa De Duane Maria Correcto De dos De Zulikens Número 4 De equipo De un Deva Corre Cobrar Para equipo De un Deva Qua cae atrás Dos Panadas Até corre Para dentro De Pia Curva De otra banda De terreno Llegando Condo Perde de bala Saliendo Sonche Buscando Contacto Con Enchi Pongo Marcachón Quitando Quello Olimpio Avanzando Pongo Rivala Dreci Buscando Un cruce Con Marcachón E Tagitón Putando Movesho Pase Para Conto Tiro Pero Dabete Un pitazo Tiro Liber Indirect Saque Na pavor De equipo De Yohol Quere Ta Un Jugada Comun Laga 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 Sombra Edsel Dimi A Floyd Para Un tiro Liber Indirect De Meme Terreno Dem Posición De Imagina Bota Feito Venga Toga Dos Dimi Chinés Mundo Como De Que De Laga Laga Pisa Como Se Agueta Palabra Me Bonsa Cueta Para Laga Laga Lague Entonces El Local Avanzando Loteria Pero Para Esta Cruza Lía De Banda De Saque De Banda Si Veniendo Para Que Laga Lague Mente Querer Lola Constra Que Una Dota Stroba Avance Opponente De Una Bala Visando Si Palabra Lola Castiga Un tiro Liber Indirect Saque Un Deva Saque Na Favor De Narajada Lando De 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 Dos Panada Sonando Más O Menos 24 Minutos De Partido Back Para Vicento Turo Una Banda Saque A favor De Equipo De Undeva Tiene Que Tire Te Defender Para Equipo De Yohol Saque Cobrap Nr. 5 De Undeva Vicento Sure Wently Vicento Bala Cruzado Dominando Yohol Enchi Martina But Tango Moveshont Enchi Entregando Suliken Suliken Cambiando Para Roderick Buscando Loteria 1-2 Fefe Zimmerman Pase Mucho Rápido De Modo Con Loterion Por Allega E Saque A Favor De Equipo De Undeva Buena Jugada De Toque Mediocampo Pero Mucho Largo Buscando Loteria Buscando Un Cabezazo De Kevin Sanchez Freddy Hernandez Perden De Bala Fefe De Dominar Buscando Loteria Loteria Haciendo Contacto Perden De Bala Virando Peligroso Guardando Pitazo Bala Cruzar Kevin Sancho 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 Está Cruzando Pia Robes E Todo Mano Di Terreno Un Cabezazo Corriendo Rey Dan Condo Winklar Perden De Bala Con Fefe Haciendo Contacto Con Enchi Martina Saliendo De Mas Equipo De Un De Fuerte Marca John Tin Pitazo Tin Pitazo Na Favor De Tricolor Nantilla John Holland John Holland 2 1 Deva 0 Con La Marca Para Dwayne Maria Hay de 2 Para Sulikin Conto Lapa Fefe Zimmerman Buscando Loteria Ando Muito Bom Vicente Está Dominar Vicente Su Passe Buscando Estelle Atacando Deva Trentando Sancho Sancho Está Avançando Sancho Abre Baila Dear Arco Baila De Dirección De Goal Goal Correcto Y Tim Corner Tim Corner Para Equipo De Deva Sterling També Cobra El Número 16 Sterling López Rodríguez Abrí Cabezazo Chamba Pérez Más Da Banda Para Loteria Loteria Pensando Arriba Dwayne Maria Está Lanza Dwayne Trentando Dwayne Pero Saliendo Promete Portero Pascial Comer Peligro Trempanito Saludos Buenos Brothers Johnny Villegas De Orlando Con Fácan Segundo Partido Segur Segur Están Whatsapp No Chove Mesos Paso De Ali El No Se No Sali Cuando Que Te Clamo Haciendo Contacto Dwayne Perdiendo De Bala Saliendo Freddy Hernandez Buscando Rino Condo Buen Claro Condo Buscando Condo Avanzar Condo Tocando Buscando Estelín Estelín Más La banda Pase Mucho Duro Y Tien Saque De Banda Petricolor Nandillo Holland Holland Dos Pane La pie No Te Pisa John Holland Brian Anastasia Capitán De Tricolor Buscando Soncha Soncha Antonia Más La banda Angie Haciendo Contacto John Holland Dos Pase No Mucho Bom Jordián Lacan De Dominar Haciendo Contacto Pase Tamalu Buscando Piero Vest Dury Vicento Jean Baptiste Buscando Estelín Anastasia Piero Vest Back Para Su Portero Kevin Soncha Soncha Un toque Buscando Brian Anastasia Eta By Back Para Su Portero Kevin Ulliana Tranquilizando Partido Escorto A favor De Tricolor Young Holland Young Holland Dos Um De Basero Pase Largo Rival Robes Dominar Bom No Mucho Bom Para Vicento Dwayne Maria Com Marca Sean Perdiendo Bala Está Recuperando Cuero Llegando Prometa Bata Lennon Turo Na Banda Partido Tricolor Lillian Hall Jam Baptiste Perden De Bala Tink Pitazo Na Favor De Equipo De Undeva E Saque Rápido Buscando Freddy Hernandez Tardando Demasiado Fuerte Marca Sean Tink Pitazo Alberto Yatz Dimi Alejandro Wilson Tiro Liber Na Favor De Dondeva Sean Adelina De Cuatro Oficial Estamos Viendo Tengo Tengo Problem Itard Partido Bala Ganando Ganando Terreno Um Pierro B Sem Direção Telemann De Porteiro Kevin Juliana Saque Buscando Brian Capitana Anastasia Tocando Back Para Sonja Sonja Também Back Para Su Portero Portero Anastasia Anastasia Pensando Analizar Buscando Duelo Antoine Maria Buscando Move Show Me Ganar Ganar Con Score 2-0 Tocando Balon Digui Llegando Butando Butando Move Show Bala Controla Pase No Mucho Bon Um Deva Buscando Un Plan De Ataque Rival Adria Che Condo Esta Purva Dibai Esta Gaña Cruza Este Saque Na Favor De Equipo De Um Deva Ten Pitazo De Atsalimi Tiro Lever Per Equipo Dino Holland Sa Que Na Favor De Tricolor Nang Dijo Hall De Nam Est Territorio Sonja Antonia Pa Loteria 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 Ta Quitong Esta Perde Bala Fuerte Marca John Saque Na Favor De Equipo De Undeva Tiro Libre Na Favor De Undeva Tiro Libre Na Favor De Undeva Mira Um Ador Número 16 Staline Rodríguez Colombiano Correcto López Rodríguez Taline López Rodríguez Guardando Pitazo Alienta Cruz Cuero Sin Dirección Corta Inuende De Drenta Inuende Inuende A Bota Si 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 Vamos Ver Est Língu Si Matanzo Pierro Pes Fútbol Is Língu Língu Masha Boom Bala Ta Segui Move La Gabala Segui Lora FF Caso Campeonato Continua Kaya 6 Tim Pitazo Tim Pitazo Ente Fe Posición Adelanta Segui Check Quanto Número Son Gan Don Pedro Por Aqui Nos Son Ano Más Menos 35 36 Minuit Prome Mitar Seis Prome Mitar Score Markador Nafabordi John Hallen John Hall Dos Um Deva Zero Velo Almarie Prome Zuliken Edi Dos Sake Edi Jutjen Lennon 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 Tratando Papai Perdi Debala Controla Para Brian Anastasia Tocca Tocca Tranquilo Son 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 Ad Avanzar Buscando Paz Para De Lone P.E.C. De Kung F.E.C. Bala Tocca Move Que Hay Volodovica Cambiando No Mucho Buen Cabezazo Controla Pazuli Son Son Tratando Pasar De Rival Robes Hermin Germán Pero Tinc Saque De Banda Undeva Tinc Territory Defender Petric Colornan De John Hollen Trinta Siete Menos De Prome Tempo Son De Dominar Cambiando Largo Buscando Loteria Llegando Ponda Vicente Un Cabezazo Saque De Banda Saque De Banda John Hollen Roderick Cleopa Esta Duna Son Cha Que De De Poco La Liga Defensa De Emper Davo Saque Undeva E dá-me um saludo para todos os televidentes na nossa parte do mundo. Sim, correto. Está bom, nós temos 374 pessoas nos assistindo. Está bom, muito bem na noite. Sim, sim, mas compreendendo que você está, pode virar como comentarista. Não, não. O que é o equipe, Pedro, para o playoff aqui? Bom, o equipe de Willem está preparando muito bom. O nosso treino mais com ajeira trove. Tivemos mais tácticos, mirando para a partida de Jassabra. Nós temos o centro-barro, mas nós temos que 49. Ok. Aqui não é o rol de arriba, dois para nada. Este é o link da porva de baixo, Kevin Sanchez. Aqui está Kevin Lodovica. Com a marcação. Perdiém de bala. Controlar o meio campo para Jean-Baptiste. Está lança um primeiro vez para o Osteria. O Osteria está porva de baixo. Tocando com o Enche. Está veloz. Enche buscando contacto com o Dwayne. Pero tem posição adelantada. Posição adelantada de Dwayne Long, Dwayne Maria. E saque de portero parcial. Rápido para Kevin Sanchez. Kevin. Buscando Stirling Rodríguez. E tendo ganas Freddy Hernández. Freddy cambiando. Um cabezazo de Anastasia. Tocando com o Kevin Lodovica. Avanzando e virando peligroso. Buscando Kevin Sanchez. Veja para Kevin Lodovica. Arriba da outra vez. Pero tem posição adelantada. Posição adelantada. Saque tricolor. Estamos vendo. Tem problema emitar de partido. John Holland 2. Um Daba 0. Laken. Freddy Hernández perdendo bala. Saliando o mesmo a John Holland. É fácil. Diferente é muito bom. Kondo. Está entregado. Leandro Yohanes. Buscando Sancho com Poyega. Loterio Taquito foi marcajón. Está avançando. Virando peligroso. Ganando o terreno. Tocando com Jean Baptiste. Baptiste buscando Ante Martina Pérez. Ante da 30. Para um tremendo sliding. E Tim Körner. Tim Körner na favor de John Holland. Ante peligroso o rivalinho? Sim. Quem é o número? Que número? Rex defensa de um Daba. Estatura cortica. Merkis. Merkis, correto. Merkis, Merkis. Número 2. Sim. Segundo mim Merkis. Menos estatura. Toda uma dor de primeiro divisão. Sim. Mas pega essa pega assim. Sim. Eu sou um Daba de Scarpenay. Ah. Este é o delantero. Sim. Não. Tem defensa assim. São menos estatura. Correto. O Papa também? Abre? Papa? Tem Scarpenay? Não. Como defensa? Não, defensa não. Como defensa. Não, não, não. Tem estatura. Sim. Tem defensa da Merkis. Segundo mim. Verdade. São menos estatura. Verdade. Sim, sim, sim. São de Scarpenay. São de Scarpenay. São de Scarpenay. São de Gerra Morata. Por aqui. Sim. Segundo. Ipidência. 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 Isso é que vai Isra Caimã. Ipidência. Sim. Agora mesmo que nem partiu. Tanta batimã sem final. Sim, sim, sim. Não é? É peligroso. Putando uma bechão. Tem posição de adelantar. O Xixão a adelantar. Beleza hora. Outra salida. Young Holland. Anastasia. Tendo contato com Loteria. Loteria botando uma bechão. Llegando Lacan. Controlar para Dwayne. Ou para Angie. Arbitro da Bissanão. Tem nada aí. Saliando da equipe de Undeva. Buscando Fredy. Hernandes. Cruzando de Quero. Não muito bom. Dominão via mais. Petrículo da Dinho Holland. Passa. Rivala Robes. E tem que ganhar na Loteria. Loteria. Loteria sendo contato. Rivala Robes. E para Germín Germán. Quatro atas para vai. Pero tem saque de gol. Saque de gol. Na favor. Tem na rajada. Não tem nada bom. Não tem nada de portero. Sim. Tem. Que ribalha passa. Sim. Sancho. Kevin Sancho. Um pior vez. Para Kevin Lodowica. Lodowica. Buscando uma bechão. Costalinha. Para Alba de Bissanão. Tinali. Balata. Seguilora. Baptês. Hacendo contato com dois. Cueche com Poyega. Um bom. A gente da portero. Parcial. Tem. Ele ganhou. E tem. Ele ganhou. Elega. governo. Elega. Agenda. Elega. A gente. Fazer. Para que. Vamos poder. Elega. Para que. Vamos. 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 Eu acho que ele não vai virar, né? Defensa sereno. Para as altas, salindo, tem um ador, passear, o portero, e tem... Brian Skydler. Jordan Ibsidencia, né? Jordan, correto, correto, correto. Se diz, olha, olha. Nome de nosso amigo, Lutzon e Senia. Saludo, Peta, me seguindo, não sei. O mensagem, é não temo? Sim, 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 sim. É, é não está conosco. Sim, 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 sim. Não está, não está conosco, não. Se chorre, evidencia. A gente está conosco, agora, dentro de vez de esquerda, né? Não, dentro de vez de mim, entende aqui, aí, hein? É, tá boa, ropa, 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 ropa. Op e speed, mano. Op e speed. Bala, tá seguindo, move. Anastasia, tá sali. Estão ganhando, mais ou menos, 43 minutos de partidos, está bom. Ok. Tocando Jean-Baptiste. Buscando o loteiro, que tem a speed. Baila com o Merquise. Virando peligroso, está cruzando. Tentando o portero, está atrás, né? Boa chance vai perder, Pedro. Boa chance. Bala fácil, né? Tinha uma chance para não comunicar com o outro, mas tem a comunicação. E um ou outro meio, Boa, hein? Merquise, Boa, Merquise. Não posso comunicar com o outro, né? Sabe o meu aproveito de oportunidade, irmão. Sim, 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 sim. Estava até antes do tiro. Recto de mangue, o portero parcial. E a escorta que dá dois panadas a favor de Jean-Holland. Jean-Holland. Rapidamente, antes de aproveitar para mandar algum mensagem a nossa unha dona, hein? Sim, querendo, não estou mais contento, mas eu entendo. Basta rato de gritar. Não, 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 mas com a unha dona, estou ganhando mensagem. Você sabe também, mas está contento de meter para as duas panadas. Certificado de um gosto que não vai bom com a unha dona, hein? Correto. Segura, segura. Está na banda, hein? O velho vai seguir, hein? É número 2. Joventic, Marquise. Para, está se que move. Fredi Hernández, é número 10. Ex-Kerpené. Cambiando um cabezazo de Roderick. Contra o Lapa, Zuliquén. Partindo de bala, com a marcação. E o mando Zuliquén, está ali. Quero é o quarto oficial, Adelina. Estou guardando ali para um minuto e quarenta e cinco e segura. Um minuto é extra, Guilherme. Ok. Um minuto mais para o Mego Sosiego. Um mais para baixo. Não sento. Está aqui, Tom. Está aqui, está dois. Com a marcação, tem um pitazo. Fuerte marcação de Brian Anastasia. Rapidamente tem um pitazo de Adelina. Um minuto mais para baixo, para o Mego Sosiego. E quer, tu vai, não está tratando o Adelina do Merkis. Tiro livre, um posicion. Cortado um tique peligroso. Este vai aqui, tiro de vira. Este é um adoro número seis, Estalín. López Rodríguez. Também que afam Lódovica. Número seis, um. Tras de bala. Estalín está a treinta. Cruzando. Muito bom. Vale, de me ser lento um tique, Pedro. Sim, não. Muito bom. Tiro. Tiro. Vicento de um débato a dominar. Buscando Estalín de Rivala Robes. Estalín é colombiano. Um marcador de Fefez de Moura. Está aqui, de amor de Fefez. E um puxado para o Tavizontina. Tiro. Estalín está a curva de vai. Hacendo contato com Loteria. Loteria cara a cara frente a frente com Lennon. Lennon buscando combinación. Mas na banda tocando Baptiste perdendo bala. Quitando que era limpia e bonita está Lennon. Um deba de um plano. Há muita bala, muita bala. Muito lado. Difícil para Kevin Sánchez chegar. Quero não se chega na final de promém metade aqui, dame. E a pitazo último da demanda de Arcelime. E tem final. Final de promém metade. Arcelime. Unto com Alejandro Wilson. Pablo de Ávila. Álvaro de Ávila. Unto com Joni Adelina. Sosiego. Álvaro. Álvaro de Ávila. Álvaro de Ávila, sim. Sosiego. John Haller dos. Um deba ser o comentário. Pedro de Azusa. Como é o meu primeiro comentário? Bom, eu dizia, você quer dizer? Eu não consigo olhar com o meu primeiro comentário. Eu disse, eu nem se ando. Eu não consigo olhar com o meu primeiro comentário. Eu vou aproveitar esse gol. Eu disse que o meu primeiro comentário... Ah, eu disse, eu tenho falso. Eu tenho que olhar com o meu primeiro comentário. Eu disse que eu tinha um bom... Um bom espetáculo. Um treinador a trabalhar com a Copa. e a gente vai sair um pouco mais melhor do dia do dia para o partido de jovenoche o comentário de Pedro da Sousa como comentarista, não como portero um primeiro dia toca o João da domina um dia vai sair um pouco, mas João da domina toca o primeiro dia e dois gols vai refletir o que acontece com o primeiro dia não é mais mais o mesmo, é o gol de ganar é o bom, é o bom, é o bom, é o bom Ok. Obrigado. 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 Simão, nós temos dois cambios, um cambio para o equipe de Undeva, um cambio para o Sondi Holland, para o Dêva, está 30 de partido, J.D. L. Jansen, número 20, está 30 no lugar de o número 2, Suyo Wendley Marquise, então para o Holland, Jared Tirol, número 19, está 30 no lugar de Fernando Fefe Zimmerman, número 6. Ok, todos os equipos fazem um cambio, você tem um marquise para a seleção? Não, mas vamos olhar, que eu sou um chiquito e o outro fica, sim, mas eu vou olhar com um manu e um herido, é uma nicha. Ok, bala está se que move, você está pensando de Wendler, Kondo? Ah, sim, Wendler, sim, correto. Ok, Jansen tem partido, J.D. L. Hacendo contato com Jansen, seu primeiro contato, Jansen, John Holland, dois, um Dêva, zero, é o primeiro partido, é o primeiro partido para o que está caindo a 6, o primeiro de 6, depois de 6, está 4, o primeiro partido para 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 o primeiro para o primeiro Bom, Germain, Germain, Germain com marcação, e tem foul, tem pitazo, tem pitazo na favor de tricolor de Yoholen, Anastasia, buscando Zulikane, número 4, autor de dois tantos de equipos de Yoholen, botando uma vez, tem fracção na favor de Yoholen, a favor de um Deva, saque rápido, acendo contato com Jordi Andrade, para da passar, antes da 30, antes da avançar, antes da curva de vai, antes quieto vai com marcação, quieto vai antes, acendo contato, pero tava de um pitazo aí, a favor de um Deva, não, tem corner, corner, tem corner, tem corner, olha, tem fresca garganta aqui, bom, ok, 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 dange, dange, Romain, mas tem dia, bom, hombre, o Narauega, se tem que beber, ha, 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 tem calor aqui, bom, ok, a working goes, corne cobra para equipo de Yoholen, Jean-Baptiste, e esta firma para cobra, Yoholen, dos, nos ganham apenas dos, meninem de dois tempo, e rando que é árbitro, da papo, colgão, doi, querendo reclamar, gongui, e corne cruzado, um cabezazo, não é muito bom, domina a frente, pertinho de bala, com condom, saque de banda no favor, saque de banda no favor de equipo de Yoholen, Yoholen, dos, um Deva, ser, é o primeiro partido, de playoff de seis, está permitido e vira caliente, corne cobra de loteria, até corne, scherpi, curva, colasso, 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 tri, 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 color, Enji Martina, está cabezazo, fuera de alcance del portero pascial, don corne cobra de loteria, Yoholen, tres, um Deva, ser, é comentário de comentarista Pedro D'Azusa, cabeçazo de Enji Martina, na 49 minutos de partido, bom corne cobra para loteria, preciso de cabezazo de Enji, que lá, se nada mais, se nada menos, cabeçazo de bala de enreda, parece incansável para o portero pascial, três, nada, para a equipe de Yoholen, Yoholen, três, um Deva, zero, pero notável, se, Pedro, Enji Sussou, Sussou, para a sininho de defensa, nada de marcachão, bala da seguir move, bala da seguir lora, Yoholen, tres, atacando, quieto, vai tricolor, Jordián Lacan, não é muito bom, loteria está dominando, loteria está lua, um disparo de distância, sem problema, é o portero pascial, Yoholen, três, e um Deva com o cambio, Shervin de Lando, preparando para 30 partidos, buscando contato com Jansson Sancho, para o saque de Banda Yoholen, Shervin de Lando, vai no lugar de Kevin Sancho, Sancho, back para o suporteiro Kevin Ulyana, Kevin haciendo contacto, rival adreço com Brian Anastasia, Anastasia, buscando loteria, com marcachão, tem pitazos na favor, de equipe de um Deva, e também vi um cambio aqui Pedro, correto, sali número 7, Kevin Sancho, rendendo no seu lugar, Shervin de Lando, é o número 9, esse é o cambio de equipe de um Deva, 7 Sancho, 7 Sancho, 7 Sancho está aí, 9 Sancho, 7 Sancho, não estou muito contento, de compreender, mas, Inche, pedanela, buscando um cambio, de partido, sim, 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 Bom, eu te amo a todos aqui na Olanda, Aruba Mas não há nada de ver aqui em Alfaime Ok Saludo para nossa amiga Josie Maduro na Aruba Ok 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 E o equipo de Bubali Bubali? Sim Bubali é muito grande tempo A Aruba Bubali é um tremendo equipe Sim, correto Sim, correto Então a Bala basta na Aruba Saludo para a turno Estão mirando no este momento aqui Michael Stocker O homem Sim, ela pediu ela Juga da Peligrosa Sim, sim, Jovey Peligrosa Também vi um garche por daí Anastasia Sim Está pedindo desculpa aí, mas Sim, sim Como dizia, olha, eu meto minha boca aqui Está quase aqui Termina Germana? Não Sabe que é Sonja mesmo? Sonja da Drumea que eu vou aqui Sonja Antônia Antônia? Sim Sim Se Germana deriva a piede Porque a cabeça é bala Eu acho que Caimales Isso é muito bom Lombe Isso é muito bom Não é isso que não é? Papiando de Aruba Aruba estava tendo tremendo equipe Estrela Britânia Britânia Marcia 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 Saluda para nossos amigos que estão mirando aqui Giovanni É o nosso amigo de sempre Diretor de Tecnico de aqui de Arcia Estrela родa Estrela Total aspectos Droga Estrela Estrela 'RE Estrela Pretendem que em tensão Tem..., Ausิ Cruzenano, Dani, lanta, correto. Que lanta me tem um pouco. Tiro o livro na favor do equipe de um deva. A roda batinda me estreia, tremendo equipe, e o ranho com o blanco. A roda batinda me estreia, tremendo equipe de um deva. O favorito meu está para a Dakota. Tiago Lufthansa, meu Lufthansa aqui. Um amigo que não é de Baseball, eu não sei que não sei, eu tenho que provar. Saludo, pai. Mira, tu não é aqui, não é? Eu tenho que abrir um live para o nosso telefone aqui. Ah, pensei, não, pero... Não sei se me sabe para mirar, me aprendi, meu irmão. Bala da lora, provar nada, sima o futebol, não é? Sima o futebol, vamos lá, não é? Não está movida, não é? Kiko... Cominado de que eu não está a minha sobrina, que há tantas coisas... Um cabezazo... Buscando Enchi... Dwayne, Dwayne, Dwayne... Hacendo uma bechão, Dwayne... Sacando ópera de posição, adelantada. Se dá para Enchi... Enchi Martino. Posição de Alantada... A 20, 25 anos de momento... Prometa consito para Enchi, pero finalmente... Posição de Alantada... Doce, não têm uma foto... Estes nos nas de St. Martina que dá aqui, meu irmão? Tiana Ferrousca, Pucout. Viz a Pedro e meu saludo por St. Martina. Oh, daqui, danke, dánge, dánge. Não estei, não estei, Romano. Curioso ao Sports Network, também no Facebook Live. Avançando o Germane. Também vem para o defensivo. Buscando o Soncha. Soncha buscando a Anastasia. Anastasia pensando. Tocando para Zulikén. Ken vem para Anastasia. E olha, tem partido bom de controle. E olha, três. Um deva, cero. Loteria. Jansen está dominado. O passe não é muito bom. Avançando para Anastasia. Anastasia para Loteria. Loteria para Anastasia. Avançando para Anastasia. Ainda não. Buscando o meu ângulo. Anastasia. Avançando. Avançando. Comarcação. Árbitro da vista. Não tem nada. Saque de gol. Saque de gol no favor do equipo de um deva. O ancien número três de Young Haaland vai vir. Um caminho aqui para Young Haaland. Ele vai durante o partido aqui. Sim. Avançando o Tavani tem. Eu não quero Anastasia. Se eu não quero Anastasia aqui, eu vou entregar ele. Como ele vai para a Anastasia, eu quero Anastasia também. Eu quero Anastasia também. Eu quero Anastasia. Eu quero Anastasia. Nós? 5, 3, 30 Soncha vai 30 Graziano Gregoria É o número 3 E que tu vai tratando Que é um adoro Soncha, Antonia Como é que você acha que tem 6 equipos que não classificam? Bom, você... Francamente, é verdade É verdade Sim, sim, sim É um débito único que tem que entrar na última hora Também apertar, arriba, 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 centro Significa que esses equipos não é realmente balançado É verdade, eu acho que é mais forte Você tem que correr 3 finales para o plop de 6 aqui É muito fácil É bem interessante Sim, sim, sim É um pouco de sorpresa, sorpresa Sim, vamos lá Agora não é um pouco de sorpresa Não é um pouco de Inter Não é um pouco de... Um tempo, um tempo, um mês Sim, tem um tempo aqui, mas Sim, tem um outro cosmo, só isso Não é um pouco de chance Muito chance, muito chance Muito prematuro para nos avisar algo para o resultado, não? E aí, você está chegando, prometendo, mas o portero está saindo E tem dois anos, meu amor E aí, você está chegando, não? Sim, não é um tempo, não é um tempo, não? Não é um tempo, não? Não é um tempo, não? Sim, sim, sim Não, é fácil... É difícil. É difícil. É difícil. É difícil. Não, não. É difícil. É difícil de virar. a gente vai criticar um adoro vamos aqui contra a porta esta lucha para viva para allá bala está seguindo, bala está seguindo e ojo é que tu vai chegar 3 panadas assim que checa con os oficiales de mesa aqui quantos minutos? precisas, 4 minutos 52 segundos ai vou estar completo completo, vou que simba que é de 2 tempos 64 minutos de 5 minutos precisas de 2 tempos, 60 minutos de partido bala está seguindo bala está seguindo e passe buscando conto Kevin Portero está descontrolado Kevin Uliana é de Lundberg por di Saint Martin dame te mando un saludo para Mogi si, si a mi amigo amigo, amigo nandis sempre peça goleza e volta cantando com Tony Sherman amigo para sempre amigo para sempre amigo para sempre do Biazzi saliendo via ma zequipo de Yohol escorta danão favor 3 0 mairemo chanta vista 3 o tocando Brian un toque rápido para Clenciane Gregoria Enchi Martina Enchi buscando contato com Tirol Tirol Tiara Tirol com a marcação de Jansen brincando de cuero, chegando para o meta de Jordián Lacan e tem que ganhar no suportero, Paceal Paceal para o capitão, Leandro Yohanes tratando de passar, ele está no centro buscando o venclar rei do condo o venclar e passe para Shervan em posição de adelantar posição de adelantar de Shervan de Lando 40 tem de 2 metade partido vai ser no meu noche dentro de um a pesar de está dentro de uma salida é um pouco slow tem Calle 6 em fiesta se invita o Pueblo de Corçado seguro, seguro para chegar no partido de Big MCB o partido de Calle 6 se há pouco não pode chegar, não sei Curação Sports Network que democas para te seguir agora fazendo contacto o rival a direita saque no favor de Jansen que tu vai de arriba 3 para nada 3 a 0 saludo completo da equipe de Curação Sports Network está fazendo um grande trabalho para trazer esse partido na equipe transmissão segura, segura se não pode chegar não estei não sei nem não fordita não sei nem não grande quando chega a estacion não estei para nada Pedro seguro, seguro Curação Sports Network Sports Network pavo loteria campeão de voz de Montmaria se não estei Pedro controla para Jansen Jansen back para su portero parcial parcial buscando su capitão que está Leandro e Johanes Johanes mas na banda para nocento o Vicento Vicento está por badeba com marcação de Tirol Vicento está em Gaspis slide de Tirol que está de bala neta bonita buscando loteria loteria mas na banda para Germín Germán e tem um pitasse Vicento Drumea Bob sim Vicento sentar e vai Edelgras rapidamente para médico de um tema vai para Ibe vamos a visão dame Pedro sim sim bom últimamente aqui se pode parar bom basta a pessoa feminina como mas aí sim saludo para Nantam bom trobo seguro 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 no sé no sé no exterior também em sur américa tenemos um gran saludo para Ararat el armenio de Boedo seguindo la excelente transmisión saludo para todas esas personas siguiendo la transmisión aqui de Curacao Sports Network no me chaco vamos no no me sabe porque no sobre países pero si 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 no países pero sabemos que hay varios no si 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 ok Não é um danque, um danque de as covenças Para o deporte de futebol Alimento para nada Bovê do da Argentina, Buenos Aires Estamos lejos Saludos para todas as pessoas As famílias de os jogadores estrangeiros Também, seguindo o partido por Curacao Sports Network Estamos lejos, mas lejos aqui Aqui? Lejos de casa Sim, sim, sim Espérate, seguimos Todos os jogadores estão bem aqui Jonathan Petroida O partido Juntos com o número 7 Juntos com o número 2 Nathan Lopez, bom domão Sim, sim, bom defenso O jovem Nathan Lopez Jonathan está Está visto um veterano Deja que você precisa de um danque de aniversário Sim, sim, sim Um homem, prospeito seguro Sim, sim, sim Um guión francês com o número 3 Se você quiser barriga, Anastasia Você quer Bopo, Bopo, Bopo Bopo, Bopo Padre também. De um 3 para nada... Sim, sim, sim... Número 18, ele manda fazer o partido de Roderick Cleopa. Ah, eu vou... Nath Lopes Nath Lopes, sim... Saludos de Richard Haswell aqui Hombre, você? Bom pergunta, Pedro sabe basta com a assim? Sim, pode me dizer algo, não é um amigo, não é um amigo que você andou aqui. Axuelo, você é amigo de nós, Richard Axuelo. Não é um lado já. Sim. Vê-se para o seu amigo, não é? Não tem falta, não tem falta. Sim, não? Outro, não é um amigo. Quem é isso? Não tem falta, não tem falta. Quatro cambios aqui para a equipe de Young Holland. E tem uma dor de Young Holland, senta a placa de Edelgras. Para o médico, você vai trabalhar hoje? Sim, sim, sim. Outro, não é? Mas aí está Olga. Qual é o nome? Olga. Não, não, não. Estão planejando. Ah, para a família. A verdade é Olga. Ok, estougebou, aparece ok com Suliquinha, Suliquinha. Salud экспstitán. Saluda para o Jordan Frei 같아서 Franco, hein? Esa que diz, é Yuvel Ostiel Control. Jansen de veloz, Jansen Jansen botando a movechão E tu um puxado de Lombi Conte de Tirol No, Anastasia, sim No? Sim Ah, aqui não é muito bem A ver, a Floyd é um problema Arriba Anastasia, correto Brian Hacendo contacto com Tirol Tirol mais na banda Nathan López, o primeiro contacto Nos estamos vendo, tem de dois metade A partir de score, marcador Que tu vai na favor E o tricolor de Yoholand Yoholand 3 Equipo de um Devas, cerito Nos estamos ganhando 28 Mais 31 23, 23, mais 31 De primeiro metade Contacto 1, 2, asciende passe Tremtando Llegando a prometa Gracián Gregoria Puta puta pia Durabou Loteria Gracián para su portero Kevin Juliana Kevin Su passe Terriba a la derecha Tratando para alcançar López Compo Llega Saque de banda Na favor E na rajada Na de banda Pouco Tondeba Calla 6 Plof de 6 Fútbol Nos falta comencear Con 10 10 Tavira 6 6 Tavira 4 Tavira 4 Tavira 1 2 2 Tavira 5 Tavira 5 2 Pedro Es uno Muito Rar E pegar Es um De Lloro E Boe Boe De Vida Saca de Nathan López Bala Controla Para Cabo Nuliano Cabo Mas Na banda Para Luciano Gregoria Pensando Riba Querem No Tocando Para Angie Martina Eta toca Back Para Glansien Glansien Back Para Su Porter O Lloro 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 Tirol Tirol Mas Na banda Anastasia Anastasia Avanzando E Pase Largo Delante No Mucho Bo Mucho Na banda Saque Di Banda Na favor De Equipo De Undeba Estão Ando 25 Minuto 10 2 Tempo Bom Para 70 Minuto De Partido 20 Mas Para Vai 23 28 No Gransian Gregoria Marca Sean Bala Controla Para Jansen Jansen Tocando Butando Moveshion Poshion Adelantá Poshion Adelantá Poshion Adelantá Arbitrota Edsel Dimi Alejandro Wilson Alvaro De Avila E di 4 Oficial John Adelina Sacche Tricolor Dio Holland Comodo Delante 3 Panada Pase Controla Para Zulie Ken Zulie Buscando Germain Germain Bryant Apongador Clancyen Back Para Germain Un Toque No Mucho Bom Quitan De Cuero Butando Moveshion De Equipo De Undeba Tratando Para Corte Ventaga Bala Controla Portero Tricolor Cota Kevon Uliana Uliana Cortigo Para Brian Anastasia Lopes Back Para Brian Também Cambia De Panorama Si Pase Largo Blastra Bom Controla Para Glensan Gregoria Gregoria Um Pierro Bias Duro Delante Buscando Enchi Martina Llegando Por Mientras Jordi And Laken Atacando Viam As Equipo Tricolor Para Medio De Loteria Cota Bellos Loteria Comar Gachong Loteria Takitun Loteria Takitun Plata Boriba Edelgras Otro Cambio Pek Vodium Deva Número 23 Direction Hoy Vai Dren Departido Home Hoy Hoy Aqui Otro Unido Drume Abou Sueli De Loteria Si Basta Hoven Si 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 Bongo 정도 've Been In Promend Experiencia Se Navidad functional dss Omides compassionate Yeah Our Look today The Both Exper onu Você pode dar uma chance de que dia você vai fazer uma experiência? Número 10 está ali, Fredy Hernández Pineda. Vou me buscar trabalho para trazer para você a experiência. Vou botar nada de trabalho para me trazer a experiência. Como você vai fazer a experiência? Correcto. Cambio, cambio, cambio onde vai? Fredy Hernández. Parecia também um solano, você tem que equivocar. Sim, correto. Punto fijo. Conto fijo, não? Correcto. Ok. Saludo para meu amigo bom, renda as bordas. Hombre, você não está lá não. Você tem dois meses de barro. Bom, 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 bom. Renda as bordas. Bom, você não vai fazer a minha vida? Não sei, não sei. Não sei, não sei. Não sei, não sei. Não sei, não sei, não sei. 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 Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei, não sei. Não sei. 3, 6, 5 em nome da minha vida. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. botando uma visão da jansen saliendo jansen atacando jansen su passe pastel e salida bepira bombomada tremendo um gara um capo e ganha tira trove corretto capo mas cabalos e um adoro rio holand rumir e basso ele outro um adoro rio holand se separa é brian anastácio corretto nós vamos 365 para o último via 365 9 no presentar nós vamos sacar outro premio outro número brian anastácio eu tenho três câmbio mais para cima um assim quatro capa ok sorry dois mais para cá corretto corretto em três um adoro mais brian anastácio da riba e del crás que estou vai atendendo brian anastácio e o partido está continuado ok não sei um ganador por veneno O partido está continuando Primeiro partido está Enfrentando Vesta Quarto passada de 7 e quarto passada de 9 Willemstad Enfrentando Barber Está caliente Llega este de un pibu a fútbol De manera defunta Lázaro Candalda Ay, mañana Kevin Está viendo peligroso Pero segúrame López Buscando loteria Loteria Cambiando Germín Germán Back para loteria Back para loteria Buscando Perdién de bala Avanzando Deba Buscando Kondo Buscando Sterling Back Pero llegando Prometa Bata Glancen Gregoria Saliendo No había más Equipo De John Holland Fuerte Marca Asistente Asistente Da un tiki Mucho Llemo Hay un tiki reclamo De Público Pero para lo que me Tame Miren Que salga Está un tiki León Si, si, si Na mi pareciera Si, si, si Ok Deba un bon iniciativa tamé Si, guapa De FFK Si o no Segur, segur Saludo para Federación Fútbol Corso Correcto Centro Terriba Pi Ok Ok Apenas Apenas É un Adolante Aqui Si, no No Esquater Correcto Yomar Va Va Calentar Estranho Pronto For De Vecamon Kevin Brown Si Si Era na sac Leander De defensa Si Si, si, si Na sac Leander De defensa Boa Equipa Da demanda Indip Eterneário Onde Cutico Partido Tres Paseiro Para Equipo De Yoland Nos Tornando Minuto 35 Of 34 42 É De Dos Mitar Faltando Nueve Minutos Más o Menos Nos Llega Final De Partido Nueve Más Papaya Atacando Loteria Haciendo Contacto Utando Move Show Cucotraida Bala Controla Para Germín Germán El Número Estrés Germán Está Back Buscando Gregoria Gregoria Pensando Arriba Su Portero Está Toca Con Portero Kevin Uliana Uliana Pase Siendo Mucho Bon Cháenzate Pochichón Trentando Atacando Tiro Alto Por De Arco Stalín López Rodríguez López Rodríguez Está Lóso Un Dispare Rápido ¿Rápido? Pia Mucho Bon Dibala Lández Para Lón Alto Sim, sim. Da conta tá na equipa, Jonathan Leite, tremendo, não adora, meu. Não ganha o Corsol aqui, tá, meu, Bárbaro. Sim, não vai pro Bárbaro. Correto. Parece que topeia um par de beada na seleção de Itchete, né, hein? Corsol. Afanso. Atacando o Jonathan Cotreida. Jonathan Cotreida buscando contato. O Taconcito, ai, ai, ai. O Gada, que vai perder. Querente por a... Cabelgada, mais fácil, eu vorei. Vamos contar com o Tueila Maria, mas... Que dá um tique cortico. Defesa e a direita, sai a bala. Porque a Yorga precisa ser tique do buchão. Llegando, prometa, Kevin Juliano. Sim, venendo, pegando, Jonathan Leite. Jonathan Leite tá dentro da cota. Da cota tá dentro de um tremendo equipe. Segura, segura. Tá com o Leite, mas também... Cruze. Ai, 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 ai. É fanaticada do equipe de um débata. Apelar por um pênalti aí. Pero... Atacando o Enchi. Virando peligroso. Tiro cruzado, pero na banda. Si, tava tu Leite, mas também, tem... Tem, tem, tem... Tem, tem... Tem, tem... Tem, tem... 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 A nossa transmissão com o golpe de comunicação Sim, sim, seguro Tecnologia moderna, por aqui Como é que está? Vai fazer um com o nome, está corrigindo Sim, está bem avisado Dos de um para o outro Sim, não? De distância Albert Leicom Outro tremendo Albert Leicom Albert Leicom Su tio Correcta, 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 correcta Agora Dakota Promeco Jonatana aqui Gianni Lufstock, Mel Lufstock Bombon Richardson Juvie Richardson Não, não, não Eu vou que te escute, eu me te escute aqui, irmão Dakota Frank Catalina Boa equipe Amado Amado é um grande músico Um grande futbolista Amado Rossini Para até seguirmos aqui na Corsão E danque, danque Deus gobernos Para dar o voo Já vem do que tem Deportes de futebol Quiro é só o esporte Centro-Or Glanciano Gregoria É vale alto Suelo sin doño Tirol Temo no papacope Peligroso Anastasia Bryan Back para su portero Con esta Kevin Ulliana Kevin Um pia robes Tirol Temo no dominar Buscando Zuley Ken Ken Mas na banda Pongador Valocor está Peligroso Avanzando Ariba Por rechazes de Vicento. Vicento. Salindo Albert, está sendo contato, um, dois, um, pia, roba, é mais uma banda para Jansen. Buscando a Stelinho, tratando para alcançar, Siervo Andelando, saque de banda a favor de Narajada, de banda Boku, donde vai? Jansen buscando a Stelinho. Comarcajón, Tim Pitazzo. Tim Pitazzo na favor de equipo de Undeba. Romador de seis, Stalinho López. López Rodríguez. Vicento trobebou. Vai vir um cambio. Mira lá, canta Donin de caixona íntico, não consegui mais. Kevin Brown. Quero subir no lugar de Vicento. preparando um cambio de equipe de Undeba. e aí. E aí. E aí. Dominguito Si, 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 si Shaquille Que dia Shaquille vai? Basta tempo? Basta rato Vai perder a bebista aqui Shaquille Clemens Cruce de Jansen Peligroso Pero que tá bom Vai dominar pra Jonathan Cotreida Bom, foi 2, 1, 2 Hacem de passe De posicion adelantada Sigur, sigur Twayne Maria Cami de bien aqui 42 minutos De partido So de 2 metade Ficento, número 5 De 30 Número 67 De un tema Kevin Brown Kevin Brown, mas tu é un estrangero, no? Si, correcto, Jamaican A Jamaica Jamaican Pitazo na favor De equipo de Undeva Escorro que tu vai 3 panadas 20 Marcador Despeis Tabata Suliquen Um cabezazo de Andi Martina Que escura virar 3 panadas Bala cruzado Um cabezazo Controlar Pequeno de Undeva Tá Lopes Indiretion Fácil Begrão Porteiro Tá Kevano Noleano Tiene momento aqui Com Klingit Si, si, si E Kev Que tem campeonato Tá Porteiro Menos Goliat Um cabezazo De Jordián Laken Controlar Staline Staline Haciendo contacto Com Kevin Brown Brown Tá avançado Brown Tá avançado Brown Tá por Vadi Brown Tá bala Perding De bala Albertus Undeva 0 Yonhole 3 Jansen Tincu cruza Jansen Tá cruza Alto Um cabezazo De Dayton Lopes Controlar Pequeno de Undeva Kevin Brown Haciendo contacto Com Albertus Buscando um Pierro B Cortico Tocno Muito bom Um cabezazo De Soli Ken Saliando Buscando Combinación Perding De bala Saliando Buscando Jansen Jansen Avanzando Jansen Tá purba De bike Que hora Bota Pase Jansen Bala Moviendo Dominaba Germín Germán El marinero Haciendo contacto Ainda No Pensando Otro Un adulto Minasuela Saliando Adelina Saliando Ondeba De un Do Aboy Pase Mi Alberto Alberto Saliando Capitril De partido Do Rato Pase I M Bo Saliando M May Da Hoy Direction Hoy Numbo 23 De un Debe não Brown, Brown da defesa 44 minutos de 2 tempos se mira o quarto oficial Adelina marcando seu extra tempo com Edson Dimi a Dunel está chegando pouco a pouco para a final de partida sim, Darlson vai estar metendo na dengue de 2 metade Alberto está vindo aqui querendo 3 panadas na favor de Yohol vai até seguir Lora e não se tem que me dê no final de partida o escorre marcador na favor de tricolor de Yohol Yohol 3 um deba serito 45 minutos aqui Pananduna tempo extra queremos um 3 4 4 minutos extra saliendo Tirol para Ford e Pia buscando um ador Antimartina sempre vai peligroso tratando de passar e perdendo bala saque na favor de equipo de Yohol cornet tricolor de Yohol Yohol 3 um deba serito Basta dominante para que de Yohol se querem um tambem com score 3 nada basta como 2 Sinta tranquila que bala morfe de banda para banda busca moda atacar camina por para energia correcto cruce de Lutera cabezazo bala com dolar e bala robes Dwayne buscando um cruce Jonathan cotroida com marca John fuerte de Pia Jonathan Jonathan quitando Jonathan Tanta tira ai 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 que chance vai perder basta bom jogada bala de folle que é malo vai para folle que é malo Jonathan cotroida perde um chance lucha para defensivo é la clara pero finalmente tiro malíssimo Janssen está avançado Janssen pensando arriba Sherwin e passa no mucho bom back para Janssen buscando contacto com Stelín fazendo contacto rival à dredje com Sherwin delando com marca John e tem saque de gol de rosa Janssen garot para nos anunciar para non ser nang con pendiente si pido chaco nante man nante man nante indique chong kava no pedo wala do pisa man ya nante chuta sauce par nante bot nante bot nante mom mosa bot dame mosa for de g mosa 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 Acerca, me está ciego com o amor Começa, se sente que é mais atractivo Também para Te lhe tente, não não pode chegar Segura, segura Salindo Albertes Um Piero Vesturo na banda Buscando Raiden, Kondo Com marcación de Nathan López Kondo Um Sliding Anastasia, Kitan de Cuero Saliendo aqui por tricolor E passe Controlau Um Piero Vesturo buscando Loteria Loteria pensando Riva Dwayne, ainda não Tocando, buscando, Riva La Dredge Trentando, virando Peligroso Quitando, Riva Moveshão Também vintiro, ainda não, que dia Puta perdendo de bala Salindo da parte Equipo de um Deva Passe, rápido Buscando Shervan de Lando Shervan Trentando, Shervan Trentando Sherva Taclaste, que é um Levo fora de arco Se pode abrir para ir para o Angulo E pode abrir para o Gol Más Corrego Podemos un gato para Beam back D'enferro Jens, Jens, Jens Está vai perdido Su sota, meu Dono não chega Muita Duna Seja Liga A canção Ciudada Mirando Llegando Ultimo Llegando Ultimo Secondo Faltam 5 minutos Mais Segura 4 minutos que é árbitro principal Edsel de Meduna que é ancien Gregoria e por causa parte que Victoria quita demanda de equipa de Young Holland Young Holland está com a primeira três pontos aqui quarta passada de sete que cubriendo o primeiro partido de Scarpen Festa e de dois partidos Willemstad Barber, quarta passada de nove final de partido final, final de partido e maneira dante a vista não há espaço dentro de partido não tem mais minuto, não tem mais segundo final de partido, Victoria para a equipa de Young Holland Young Holland está com a gana da equipa de Young Deva com a score de três panadas, colasso para o Me de Dwayne colasso de dois de Ken Zulid, colado de três um cabeçalho de Angie Martina a score acaba três panadas, Pedro Victoria para a equipa de Young Holland no primeiro partido de Caia Seis da Liga MCB Young Holland está com a primeira três pontos não há mais o outro importante para a primeira três pontos não há aqui um Deva com a primeira derrota três cero contra o equipe de Festa quarta passada de sete e também é de dois partidos Willem-Sat contra o equipe de Centro Barber quarta passada de nove de anoche tem Stadion Ergilio Ato, nossa invitada vai vir, segue partida na live, tem SDK e nosso colega Mo Maria deve tratar de ano Lennox Morris de equipe de Young Holland para uma entrevista Curaçao Sport Network live cobrindo a partida na Liga MCB Tede Mbogas Saludo para Turêneguas, Siganos, Aruba, Boneiro Holanda St. Martin Saludo para nossos amigos de Suramérica os familiares de os jogadores fanáticos do bom futebol de Curaçao e também nós na Curaçao mesmo Siguiente partida aqui Estão no por aí Liga PC no sei Curaçao Sport Network Está pendiente por uma entrevista com Mo Maria Leiva com o diretor técnico Lennox Chihuis Moris está pendiente Lennox copiando com união adoram não seguir não pendiente para entrevista e nós vai a Ribe de querer sobrana a señal passe passe para Mo Obrigado Pedro nós estamos com Lennox Moris e tem equipe tricolor com a marca sua primeira victoria de Encaia 6 Lennox boa noite obrigado de onde conosco Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Televidente Nantãme Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Televidente Nantãme Como é partido? Boa noite para mim para mim para mim a nossa comissão um tiqui slorra na minha estanha ou bale para a lhe cintana no de o me quer nos laca um deva 30 de vaga querendo algo quando tem uma bis nan cu Nenhum momento aqui, se eu estar assim, é falta nem, eu vou botar lá, um time crescer a riba boa. Então, eu estou querendo, eu despeguei 10 minutos, nossa paquinha é o back, então eu tenho com o Biza, o Lasto, o Lasto de 5 minutos, eu tenho um hobby bom e olha para a riba velha, eu tenho um hobby bom e olha para a riba velha, nós fizemos a táxi, nós estamos para a hobby bom riba velha, menos falta, e o problema está no momento que eu faço falta, se eu vi um gol está caidouro, um time está se falta, não é tipo de falta de coisa que eu não fizemos, tipo de falta de simples, porque uma bala para 5 ou 6 metros não precisamos de uma bola, então eu tenho um gol, eu tenho um de novo gol, eu tenho um trabalho, por isso não posso ter um problema, não tenho muito tempo, acho que eu tenho um gol, eu tenho um gol, e eu tenho um gol, mas eu tenho um gol, eu tenho que buscar algo que eu tenho que fazer, mas eu tenho que ver, não eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Eu conheciamos algumas coisas, mas eu tenho que analisar todas as coisas, quando eu O que vai preparar para um dia para um dia para um dia para um dia para um dia? O que vai preparar para um dia 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 para um Ok, Lennox, obrigado e feliz anoche. Então, como eu falo, Lennox, Morris, DT, que é o equipe de tricolor de Ian Holland, com a nossa marca uma vitória de três manadas, Pedro. Três pontos importantes para o equipe de Ian Holland, mas eu vou começar com três pontos, no promedio de sete pontos para o equipe de tricolor. Eu sei, eu vou começar. Ok, Pedro, te informe que também agora nós chegamos na final de outra transmissão. Um obrigado bastante a seguir nós. Nós estamos em volta, mas nós temos o esquema, e com Deus o poder. Nós passamos todos os partidos, vivo e direto. Correto. Quarta passada de sete, é o primeiro partido, Scarpené contra a festa, e é de dois partidos, quarta passada de nove, Willemstad contra o equipe de Centro Barber. Curaçao Sport Network, um danke para a invitação, danke para a oportunidade, um prazer para acompanhar a mão Maria, e quem sabe que depois também me portá-lo, me dei bem. O que é o amigo Pedro? Nós passamos também, danke, e um feliz anoche. Obrigado. Obrigado. Obrigado.